Oi gente, tudo bom? Então, se você está acompanhando os vídeos, essa é uma, eu antes estava chamando de monja, mas na minha cabeça agora ela é uma guerreira monástica, alguém que mora num monastério, que seria uma monja, mas uma guerreira monástica, eu achei mais bonito. Então, tem vários tempos aqui, primeiro que eu estou tentando fazer, buscando fazer a pele dela, tudo isso eu ainda estou trabalhando, porque lembre, vai ser impresso e é impresso em alta resolução e qualquer defeitinho, qualquer coisa aparece. Então, depois eu faço uma limpeza na imagem. Como sempre, desculpem que tem o barulho aqui, essa trilha sonora no fundo é Arthur, é um menino que tem síndrome de Down, ele não ouve, então, ele vem, me abraça, beija, faz os barulhos dele e é a maneira dele de se expressar. Então, é isso. Bom, enfim, tudo que você está vendo nesse rosto, eu estou fazendo. Então, para você entender aqui os olhos. Então, antes, vamos lá para a referência, tá? Vamos lá na referência. Então, deixa eu voltar aqui para você lembrar. Eu não uso, ou eu fotografo, ou eu uso fotos de referência que eu compro. No caso, essa foto é de um arquivo de referência do ArtStation. Eu vou botar, eu boto sempre, aliás, o link das descrições, que você pode comprar os pacotes e tudo deles também. Então, você tem liberdade para usar essas imagens nas suas criações, tá? E eu uso também material do Pixels, que lá as imagens são livres, né? E você pode baixar. Então, eu pego para poder pegar texturas, resolução, essas coisas da imagem, que eu preciso, tá? Então, deixa eu tirar. Então, você veja, castanho, olho, né? Aí, a questão. Outra coisa, antes, né? Ela estava assim, antes, sem cabelo, né? E seria o clássico, né? Mas, eu achei que, no meu universo, não. Não tinha essa necessidade de eu trazer para a realidade, que tinha que raspar a cabeça dela, sabe? Eu achei que ela podia ser linda como ela quisesse, entendeu? Então, eu estou buscando fazer os cabelos dela. Então, eu estou fazendo fio a fio. Vamos ver primeiro os olhos para eu explicar aqui a vocês. Então, a questão dos olhos. A íris dos olhos, o olho é um fole, né? Ele abre e fecha. Esse ponto que você vê no meio, a pupila, é justamente quando ela abre. Entendeu? Ela abre e fecha. Então, são várias camadas que você considera nisso. Então, deixa eu tirar uma aqui para vocês verem. Está vendo? Deixa eu ver se tem outra aqui para eu lembrar. Eu faço as coisas e não esqueço. Está vendo? Como é diferente. Então, são camadas por camada. Então, cada camada dessa que eu vou fazendo, eu vou ajustando. Eu tanto vou fazendo uma transparência, quanto eu pego aqui a borracha, no caso, e eu vou ajustando o nível dela de corte, no caso, né? Como se ela tirasse pequenas fatias da camada. Então, aqui está em 18. Aí você vai puxando e tirando bem suavemente. E aí você vai ajustando a imagem, compondo, e não aparece marca alguma. Então, você tem que pensar nisso. Depois que eu faço tudo isso, eu ainda vou colocar, tonalizar, tudo isso. Então, deixa eu mostrar os defeitos. Está vendo? Uma marquinha aqui, os encaixes. Tudo isso, a gente sai tirando. Então, quando eu olho a imagem, eu penso, olha, essa textura aqui, parece um exagero, né? Mas isso aqui ainda não é o suficiente para mim. Aí eu vou trabalhar isso depois, para colocar mais alguma coisa. Então, no rosto, eu estava fazendo aqui o rosto e tal. E aí, uma coisa que você tem que entender, quando você retrata alguém. Quando eu pinto a olho, chega num certo ponto que eu tenho que ficar muito tempo com a imagem, o cérebro acostuma. E aí você não consegue ver defeitos. Tá? Então, deixa eu achar aqui. Olho esquerdo, ajuste. Você se acostuma com a imagem e não consegue ver defeitos. Então, o olho antes, esse olho esquerdo estava assim. É, ligeiramente, né? Se eu deixar, você acostuma. Mas, precisava do ajuste. Está vendo aí? Então, quando eu pinto a olho, por exemplo, e eu não tenho o Photoshop, né? No caso, para retocar, é na mão. Eu viro a imagem de cabeça para baixo. Por quê? Porque você vai trabalhar não só essa parte aqui do queixo, o lábio inferior, essa parte aqui do nariz, pálpebras, a esclerótica, que é essa parte branca do olho, essa parte interna, quanto os ângulos. Seu cérebro está vendo tudo de cabeça para baixo. Então, é mais natural para ele, porque a imagem, no fundo, ele vira a imagem. Então, você vai descansando da imagem quando você muda as posições e tudo. Eu faço isso também aqui no Photoshop em alguns momentos, quando eu vou ajustar. Eu deixo a imagem fixa e vou girar ela, que é muito mais simples, né? Então, os cabelos. Eu podia pegar um formato de cabelo e ir ajustando, mas eu preferi fazer fio a fio. Então... Está vendo? Por quê? Porque eu consigo controlar. Mesmo que em alguns momentos, em alguns casos, não funcione muito bem. Nesse caso, funciona perfeitamente. Então, outra coisa que eu fiz aqui é a pele dela. Então, na pele dela, vou botar de perto. Está vendo? Então, sardas. É uma coisa mínima, mas está lá. Pele do rosto. Está vendo? Então, é camada por camada. E eu ainda vou ajustar. Essa luz nos olhos, está vendo? Nada disso. É o acaso. Qual é a outra questão aqui que eu quero observar? Eu expliquei aqui. Eu não tenho um supercomputador. Então, eu tenho um Dev Spirum, que originalmente seria 4 megas de memória. Eu coloquei... Tem 12 agora de memória. Eu tenho um tera de HD mais dois teras de escravo. Que no Photoshop você pode configurar para você ter mais processamento na hora que você trabalha a imagem. Só que você vai deixar naquele momento que você está trabalhando com o Photoshop ele agregado ali. E não vai apagar seus arquivos nem nada, mas ele vai te dar mais margem para você trabalhar. E você configura quanto de memória o Photoshop vai usar. Então, trabalhando no Photoshop ele frita. É muito, muito calor. então eu coloco um sistema para medir a temperatura aqui e para você ter ideia estava dando 80, então ia queimar. Então, eu botei vários como é que chama o ventiladorzinho você veja o camarada que entende mesmo de computador. O fan, né, tem vários, tem três, quatro, tem quatro, não, tem cinco, quatro embaixo e um em cima que eu coloquei. É só a placa e isso. e tudo ligado em separado. Então, tem um monitor de 50 polegadas não é 4K que seria o ideal mas, Deus permita, eu possa ter na frente. Tinha um outro monitor aqui, mas os gatos fizeram a caridade de quebrar o outro monitor da sala e Arthur não pode ficar sem estar assistindo o Mr. Bean senão ele me deixa louco. então a gente está na sala aqui, né, o meu estúdio aqui está na sala. Então, depois que eu fizer toda essa imagem eu volto, ah, sim, o broche. O broche. Então, você vê, eu criei aqui o broche e tudo isso está solto. Então, é uma coisa que você vai sentindo. Então, eu fiz esse emaranhado aqui, eu expliquei antes como fazer no outro e depois que eu fiz isso daqui eu fui sentindo no formato dele as necessidades que eu precisava fazer de arranjos. Então, eu fiz esse arco. A partir desse arco eu fiz essas agulhas, dourei elas, né, colori, né, no caso e depois eu fui cortando, tá? aí agulha, deixa eu soltar ela aqui ó, aí você pode pegar, distorce, tá vendo? Então, eu fui criando isso. Depois que eu fiz elas aqui, eu coloquei essa textura aqui por cima. É a mesma coisa, só que é o recorte, tá vendo? Eu saí amassando e fazendo, né, e aí fui decorando ela, fiz esse ornamento aqui e tal. Então, fora isso, fazer essa peça, eu vou ainda arrumar o planejamento aqui. Eu parei essa parte aqui que eu ainda vou fazer, tá vendo? Todo o planejamento da roupa, que é quando a gente trabalha o pano da imagem, no caso, né, depois que eu fizer isso, vou clarear aqui, tonalizar um pouco as mãos também, e eu tô buscando aqui que ela seja, ela esteja viva. É o pensamento que eu faço quando eu pinto, né, que ela esteja no sentido de que mexa com você quando olhar. Então, que ela pareça crível mesmo, né? então, é isso, gente. Espero que esteja sendo útil para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários, tá? Eu acho que eu abordei tudo aqui, né? quando a gente sai fazendo, quando eu saio fazendo a imagem é que eu vou descobrindo a história, né? Então, essas imagens, de novo, vão ser impressas em fine art, que é uma impressão que dura até 150 anos, pode ser em canvas ou em papéis especiais. Canvas é uma tela em inglês e o tecido de tela de pintura e, inclusive, se quisesse pintar nesse material eu podia, é uma impressão que dura muito e é belíssimo. Então, aqui e no meu Instagram tem os links do ArtStation e referências que vocês podem ver, tá? As impressões vão ser feitas para ser entregues no ArtStation, no caso, no ArtStation eles cobrem, abrangem Estados Unidos, Canadá e tem vários países que eles atendem e eles dizem o qual não pode. Geralmente, todas as impressões, como eu falei, em tecido de canvas ou em papéis especiais e em aço inox, que é fantástico, mas só entrega no Canadá e nos Estados Unidos. Eu amaria que entregassem no Brasil. Aqui no Brasil tem uma empresa de São Paulo que eu descobri fazendo um trabalho e é maravilhosa e é com eles que eu vou trabalhar. É isso, gente, muito obrigado, espero que seja útil para você, bênçãos para você, tudo de bom, felicidades, mantenha o coração no lugar que vai dar tudo certo. que vai dar tudo certo. E aí Obrigado.